Olá Nono Ano, como vocês estão? Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, tá bom? Então hoje nós vamos exercitar, vamos fazer um exercício. Vocês já devem ter uma lista de exercício aí que é da aula de número 6, ela que nós vamos utilizar hoje, tá bom? Então vamos lá. Só que primeiro a gente vai fazer uma pequena revisão sobre a evolução dos modelos atômicos, tá bom? Para a gente poder resolver essa lista de exercício. Então preste atenção. O que a gente sabe do átomo? A gente sabe que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele foi mudando, ele foi sofrendo o quê? Evoluções. Então qual é o primeiro modelo atômico que a gente conhece? O modelo atômico de quem? Proposto por Dalton, né? Em 1803. Para Dalton, o átomo ele seria o quê? Uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, tá? Muito parecido com uma bola de bilhar. Por isso que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, tá bom? Depois de algum tempo, veio outro cientista chamado Thomson, em 1903. E para ele, o átomo seria uma esfera maciça de carga elétrica positiva, em que teriam o quê? Os elétrons encostados nessa massa, tá bom? E ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Por que modelo do pudim de passas? Porque o pudim seria uma massa que teria carga positiva e as passas seriam o quê? Seriam os elétrons que estariam encostados nessa massa, ok? Depois disso, em 1911, um outro cientista chamado Rutherford propôs também um modelo atômico, chamado de modelo planetário ou modelo do sistema solar. Por quê? Porque para Rutherford, o núcleo seria pequeno e positivo e um grande vazio existiria ao seu redor, chamado de eletrosfera, onde ficavam quem? Os elétrons, tá bom? E por último, em 1913, Bohr, um outro cientista, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Como? Ele criou os níveis de energia, tá? Ele criou as camadas. O que que acontecia no modelo atômico de bola? Bem, os elétrons, eles sempre iriam o quê? Absorver energia ao pular para o nível com uma camada de maior energia, tá? E quando eles retornavam para o nível inicial, ou seja, para a camada inicial, esse elétron, ele já o quê? Emitiria um fóton de energia, tá ok? Então, essa é a evolução dos modelos atômicos. Primeiro, nós temos o modelo atômico de Dalton, tá? Que é o modelo conhecido como bola de bilhar. Depois veio Thomson, em 1903, com o modelo do pudim de passas. Depois, Rutherford, com o modelo planetário. E por último, Bohr, que acrescentou os níveis de energia, tá bom? Então, essa foi uma pequena revisão para a gente poder resolver a nossa listinha de exercício, tá bom? Então, peguem essa lista de exercício que vocês já devem ter aí, vamos resolver, tá? Ela está escrita assim, aula 6, exercício, tá? Observação, material para ser usado na vídeo aula 6, tá bom? Ou seja, é nessa aula que a gente vai resolver essa listinha, tá bom? Primeira, relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. 1, Dalton. 2, Thomson. 3, Rutherford. Então, bora lá. Seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Quem é esse? Dalton, Thomson ou Rutherford? Thomson, né, gente? Então, aqui eu coloco o quê? 2, tá bom? Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Quem era que tinha um modelo atômico semelhante a uma bola de bilhar? Dalton, né? Então, aqui eu ponho 1. E por último, criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Quem foi esse? Foi Rutherford, né? Então, a gente põe o quê? 3, né? Então, ficou o quê? 2, 1 e 3, tá bom? Vamos ver a segunda. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. Bora ler a frase. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica o quê? Positiva, né? Que seria equilibrado por? Por o quê, gente? Por elétrons. De carga elétrica o quê? Negativa. Que ficavam girando ao redor do núcleo numa região denominada de quê? Eletrosfera. Então, qual é a alternativa que se encaixa? Positiva elétrons, positiva eletrosfera? Não, só pode ser a letra D. Positiva, eletros, negativa e eletrosfera. Então, marquem aí a letra D. É a que melhor se encaixa, tá bom? Terceira. Indique o número de prótons, neutros e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio. Essa a gente vai ter que fazer aqui no quadro, tá bom? Então, prestem atenção. Então, prestem atenção aqui, gente. Nessa questão, ele quer saber o número de prótons, neutros e elétrons de quem? Do Hg, né? O Hg é o mercúrio. O que a gente sabe? Que aqui em cima eu tenho o quê? Eu tenho o número de massa, que eu represento pela letra A, né? E aqui embaixo fica quem? Fica o número atômico, que eu represento pela letra Z. Eu sei que para um átomo normal, lembra lá, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons, né? Então, ele quer saber o número de prótons. Qual é o número de prótons? É o quê? 80, né? Então, bem aqui vai ficar o quê? 80. Qual é o número de elétrons? Não é igual ao número de prótons e igual ao número atômico? Então, o número de elétrons também é o quê? É 80. Então, aqui fica 80. Aí, por último, ele quer saber o número de neutros. Lembra lá da fórmula. Como é a fórmula? A é igual a Z mais N, né? Ele quer saber isso aqui. Ele deu o número de massa, que é quanto? 200. Então, é só substituir. 200 é igual... Quem é o número atômico? Não é o de baixo? Então, bem aqui eu ponho o quê? 80. Mais o N, que eu não sei, não é? Então, vai ficar o quê? 200 menos 80, tá? Então, nêutrons é igual a 200 menos 80. Número de neutros é igual a quanto? Quanto é 200 menos 80? 120. Então, o número de neutros é quanto? 120. Qual é a alternativa que está aí na portilha de vocês que bate? É o quê? A alternativa C, né? Então, marquem aí a C, tá bom? Muito fácil. Só jogar na fórmula e aí a gente descobre o número de neutros. O número de massa é o de cima e o número atômico é o de baixo. Eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons, tá bom? Por isso que prótons é 80 e elétrons é 80, tá bom? Muito fácil, só prestar atenção. Vamos ver aqui a quarta questão. Ele diz bem assim, que um átomo ele possui o quê? Ele possui 83 prótons, 83 elétrons, 126 neutros. Aí ele quer saber na questão o quê? O número atômico e o número de massa. Ele me disse que é um átomo qualquer, então eu vou chamar de X, tá bom? Ele disse que esse átomo ele tem o quê? Ele tem 83 prótons. Se ele tem 83 prótons, logicamente o número atômico também é o quê? É 83, tá bom? Porque lembra lá, com um átomo normal, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de quem? De elétrons. É por isso que é 83, 83 e 83. Aí ele quer saber quem? Ele quer saber o número de massa. Eu sei que o número de massa é o de cima, né? Eu não sei. Então aqui vai ficar um ponto de interrogação. Mas ele me deu o número de neutros, né? É só jogar na fórmula. A é igual a Z mais N. Quem é o número de massa? Eu não sei, é o que ele quer, né? Quem é o número atômico? Eu sei que é o quê? Que é o de baixo. Então é 83. Mais o número de neutros que ele me deu na questão. É quanto? 126. Quanto é 83 mais 126? Matemática, quanto é? 209. Então o número de massa é 209. E o número atômico, eu sei que é igual ao número de prótons e de elétrons. Então bem aqui é o quê? 83. E o número de massa a gente descobriu que é quanto? 209. Qual é a alternativa que bate aí na cortina? É a letra A, não é mesmo? Então marquem aí a letra A. Muito fácil também, tá bom? Já na última questão, ele já não me deu um átomo, né gente? Olha, tem uma carga, ele me deu o quê? Ele me deu um íon. Esse é o quê? Esse é um cátio ou esse é um ânion? Lembra lá, se for positivo é o quê? É cátio. Significa que ele perde elétrons. Mas se fosse negativo, seria o quê? Seria um ânion. Significaria que ele estaria o quê? Ganhando elétrons, tá bom? Então nessa questão aqui, nas alternativas, ele quer saber o quê? Prótons, elétrons e neutros, tá bom? Então prestem atenção. Quem é o próton aqui? Não é o número atômico, não é igual ao número atômico, não é o de baixo? Então o número de prótons aqui é quanto? 11. Porque é igual ao número o quê? É igual ao número atômico, tá bom? Então bem aqui é o quê? 11. Aí ele quer saber o número de elétrons. Lembra que para a gente saber o número de elétrons, a gente tem que somar ou diminuir. No caso aqui ele está o quê? Ele está ganhando ou perdendo? Quando for positivo, lembra, ele está perdendo elétrons. No caso aqui ele está perdendo 1 elétron, é como se tivesse 1 aqui. Então se ele está perdendo 1, eu vou subtrair daqui do número atômico, do meu número de prótons. Então qual vai ser o número de elétrons? Vai ficar o quê? 11 menos 1 é o quê? 10. Então o meu número de elétrons é 10, tá bom? Então bem aqui eu ponho 10. E o número de elétrons é só eu jogar na fórmula. A é igual a Z mais N. Quem é o número de massa? Ele me deu, é o de cima, 23. Quem é o número atômico? É o de baixo, que é o 11. Mais o N que eu não sei, né? Esse 11 ele está somando, ele vai passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Então vai ficar N é igual ao quê? A 23 menos 11. N é igual a quanto? 23 menos 11 é quanto? 12, não é? Então o número de nêutrons é 12. Qual é a alternativa que bate aí na curtir lá de vocês? A alternativa é o quê? D, né? Que tem o número de prótons 11, elétrons 10 e nêutrons 12, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa listinha de exercícios. Espero que vocês tenham entendido a explicação, tá bom? Nas próximas aulas a gente também vai exercitar, tá? A gente vai exercitar as aportilas que estão aí com vocês, ok? Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau! Tchau!